Um, dois, três... Olá! Hoje vamos montar o quê? Uma lampa azul! Azul! Vamos? Sim! Uau! Olha isto! Uma lampa azul! Este é o banco? Parece confortável! Sim! Uma roda? Epa! Uh! Podes ter o espelho lá! Olá! Olha aqui! Isto é a bolinha! Está a pôr? Para levar umas coisas para o trabalho! Pois, claro! Eu tenho que ir ao trabalho! Tens que eu tenho que ir ao trabalho! Tens de ir ao trabalho! Ok! Depois a gente arranja as duas coisas! Pode ser? Uau! Fiquei amor! Gostas desta cor? Agora! Precisamos pôr primeiro a roda! Ebas! Tu sabes! Na oficina do meu avô também tenho! Também? Tu ajudas na oficina do avô? Sim! Isto não está bem pôr, Rita! Achas que não? Isto é não entrar para aí! Também está! Não! Não está bem! E que acaba? Ai! Não entra pá! Espera! Ufa! Iamos caindo todas! Eu te disse! Tuca! Tuca! Vá! Fiz a smiley lá! Isto era para estar aqui debaixo! Vamos ter que desmontar tudo! Tuca! 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 Ok! Agora fecha esta malinha! Deixa fechar! Espera! 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 Faltam as rodinhas! Não é? Tu não sabes onde há 100 rodas! Não sabes? Pois! Também acho que não sabes! Tadá! Que é fechíssima! Sim! Ou liga lá para ver! Ou liga lá para ver! Epa! Tchau! 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 Até logo!